Gisele Nunes para o Brasil Ontem tive um sonho nele e você estava tão bonito Um anjo com um belo par de asas vindo em minha direção Falava coisas tão bonitas Que a partir dali agora era você e eu Nada ameaçava ir embora e aí me surpreendeu Porque você voava no céu da minha boca E ali tirava a roupa e a gente começava a fazer Amor, amor, amor Porque você voava no céu da minha boca E ali tirava a roupa e a gente começava a fazer Amor, amor, amor Falava coisas tão bonitas Que a partir dali agora era você e eu Nada ameaçava ir embora e aí me surpreendeu Porque você voava no céu da minha boca E ali tirava a roupa e a gente começava a fazer Amor, amor, amor Porque você voava no céu da minha boca E ali tirava a roupa e a gente começava a fazer Amor, amor, amor E ali tirava a roupa e a gente começava a fazer Amor, amor, amor Prazer mais uma vez estar aqui, viu, Adelson? Amor, amor